Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chegar em casa eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chegar em casa eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de beijinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Puxa o fóreo, arco dos teclados, se a Fernandinho na terra da tua forma Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de beijinho e ela vem me abraçar Fazer o que? Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar em casa, ela não fala com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ah, que necessidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você Eu não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou negar Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Vou te dizer Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor chegou ao fim Vai ser melhor pra mim Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você Eu não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Eu não vou negar Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida e flora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou A nossa história de amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Acabou, acabou 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 Quando ela chegou, aí começou aquela agitação Ela bebia, ela dançava com o copo na mão Saia de mesa em mesa, ela dançava sem parar Tudo que tinha ela bebia e não deixava derramar Dançava em cima da mesa, depois rolava pelo chão E quando ela levantava, dizia eu não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Eu não tô beba não E bora só Alô, Periguete Alô, Periguete Quando escuta o meu som, passa a mão no cabelo Ajeita o dia em rebola Eu fico doido, tarado, já tô preparado Eu fico doido, tarado, já tô preparado Eu fico doido, tarado, quando fica do meu lado Eu fico do pessoal, só vambora Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Soares Nosso abraço Fim de semana, tô na balada Copo de uísque com a mulherada Corro de sopa, tem que portada E a galera vai dançando Olha que arrependido Hoje sou patrão, periguete Sim, dada, quando escuta o meu som, passa a mão no cabelo Ajeita o dia em rebola Eu fico doido, tarado, já tô preparado Eu fico doido, tarado, já tô preparado Eu fico doido, tarado, já tô preparado Sim, dada, quando fica do meu lado E digo o pessoal, só vambora Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Periguete Alô, Periguete Entre tu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho é que me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E se você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E se você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo O que você me disser Eu vou responder só E eu vou responder só Quando ela chegou Aí começou aquela agitação Ela bebia, ela dançava com o copo na mão Saia de mesa em mesa Ela dançava sem parar Tudo que tinha ela bebia E não deixava derramar Dançava em cima da mesa Ela jogava pelo chão E quando ela levantava Dizia eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu não tô beba não, eu bebi só um pouquinho Não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Quando ela chegou Aí começou aquela agitação Ela bebia, ela dançava com o copo na mão Saia de mesa em mesa Ela dançava sem parar Tudo que tinha ela bebia E não deixava derramar Dançava em cima da mesa Depois rolava pelo chão E quando ela levantava Dizia eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu não tô beba não, eu bebi só um pouquinho Eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu bebi só um pouquinho, não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não, eu não tô beba não Eu não tô beba não, eu não tô beba não Quebrou os pinhas do véi, quebrou os pinhas do véi, aqui quebrou os pinhas do véi, aqui quebrou, e que ele se lascou, ai, e que ele se lascou, ai, ai. É saliente, ela dançando aqui de frente ao palco, de tanto olhar pras bailarinas, escorregou no casco de cerveja e caiu. E foi? Quebrou os pinhas do véi, quebrou os pinhas do véi, aqui quebrou, e que ele se lascou, ai, e que ele se lascou. Me dê aqui a melhor injeção que você tiver Vou já voltar pro forró do Fernandinho dos pecados Lá a pegada é segura e arrochada, menina Olha que o véio tá bom O véio tá bom Olha que o véio tá bom O véio tá bom Os pinhas do véio Aqui quebrou os pinhas do véio Aqui quebrou E ele se lascou E ele se lascou Os pinhas do véio E ele se lascou Aqui tem frase demais Agora o semimigo na televisão Já estou ligado lá na panca do povão Tem o programa que eu mando a luta Em um segundo eu vou falar pra você Acordo cedo e ligo a televisão Já estou ligado lá na panca do povão Tem o programa que eu mando a luta Em um segundo eu vou falar pra você Tem a chiquinha, seu madrugado e o quico Dona Florinda do 171 A pós, o hino, o girafá, o mês E seu barriga, cuidado E bota pra morrer E bota pra morrer E bota pra morrer E bota pra morrer Olha que bota pra morrer E bota pra morrer E bota pra morrer E bota pra morrer E eles se lascou Fernandes dos teclados Ao vivaço na pegada do forró E tanto o véi Quebrou os pinhaços Com uma garganta Parece que já tá indo embora Viu, Zezinho? Ó, ei, não Os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Os pinhaços do véi Aqui quebrou os pinhaços do véi Ebrou a rocha Arthur nos teclados Aí fazendo participação Bebo cego, já matou Por toda a produta Fernandinha do seta Na pegada do pop Fica a esquerda Uh! Uh! A galera do forró já começa no saconde Segura aí no soto aqui Segura aí no naucanto aqui Segura aí no fole Pode subir o som Safoneiro para em tudo Independente Boninho de emajorde Passando o rodo Galera do forró já começa no saconde Segura aí no naucanto aqui Eu seguro no fole Pode subir o som Safoneiro para em tudo cathodinho de emajorde Caçando o rodo Uh! Ê-ê-ê-ê-ê Vamos passar o rodo 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 Vamos passar o rodo